Beco das flores, caneta do mato. A primeira gravata, a primeira unha, a unha cortada rente. De idades grandes e pequenas. O desabrochar do narciso e os atalhos que toma até adquirir as qualidades do homem devoto das grandes causas. O cotovelo direito, a pressionar a coxa esquerda. Seguido do cotovelo esquerdo, a pressionar a coxa direita. Seguido do cotovelo direito, a pressionar a coxa direita. Seguido do cotovelo esquerdo, a pressionar a coxa esquerda. A cabeça pesada segura entre o poligar e o indicador. O dedo entalado no botair. O alarme de ver pela primeira vez o dedo mendinho dobrado exatamente nos 162 graus. O habituar-se. A aula de canto é o primeiro a subir o rufênio. O domínio de geometria, o domínio de língua e o tento. O aflorar do canino na boca sorridente. A ponta do dedo a percorrer sonhador a superfície do espelho embasiado e a desinteressar-se rapidamente. A primeira dentada sofrida, nunca esquecida, atrai só a erramente retribuída com o dobro de força. A cara vai refletida na água escura do banho. A olhar vago, a medir a profundidade de cada cova. O estorvo das avencas e atrai-alhados. A dúvida escruciante martelada com força até desperdecer. A extinção da dúvida. Os dedos rebentos de soja. A unha roída até ao subúgo ou deixada a sua sina. Crescer. A estranheza do observar de quando em quando, mas com uma regularidade infalível de passagem dos cômitas. Os dedos revoltos de um pé possuídos pelo desejo. O enxofre oloroso e o cor amarelo esverdeada com o enxofre. O caminho acidentado e pedregoso até chegar ao caneiro do mato. O lugar na terra onde se esconde o mais amplo mar de narcisos sem flor. O mini espelho do bolso e o pente oleoso. O último, infelizmente, o desuso público. O enredar dos dedos. O desinteressar dos dedos. Os nós dos dedos. O bem-estar. O cirandar. A descoberta do pólvora. O gafanhoto a avaliar pelo retrovisor a amplitude do último salto. O badalo. O quebranto. A módula. O denodo no depilar. A constatar a primeira purga catada, o primeiro pino. A descoberta da sexualidade e do ódio. A primeira camisa de seda como a primeira nódua. A constatar a mediocridade de todas as mentiras nóduas. A dor profunda de já não se verem colorinhos com um desponte se livrar perendo. O salpico de gordura caído no sítio seto, teleguiado pela inteligência artificial. A compota a mão. O brilho na unha apesar do breu. O olhar de quem está a perceber tudo. O olhar de quem está a ver a coisa sob todas as suas ângulas. O elucidar de crianças, adultos e velhos em folhas A4, empresas depositadas em recipientes de plástico sempre que entram em salas brancas já de si perfeitamente iluminadas. A luz a faltar. O ir verificar a origem da falta de luz. O piquete de luz. O não pagamento atempado do conto de luz. O corte de luz. O elevado preço a pagar pelo religar de luz. A incerteza do regresso de luz. A hipótese aterrador da luz está desde sempre extinta. O mais certo é o que talvez seja o caso. O estudo aprofundado de todas as coisas. A pesquisa. A grande descoberta. O projeto. A reflexão. A quarta de luz mortiça para ajudar aquela. Mas a esteira no chão para o exercitar diário de asbagada. A beleza da arquitetura. A coroa têpida. A arte poderosa. Um portento por badalada. O assunto. O desfalecer de inanição. A carteira recheada de cibulinho. O aguardar vez para desfilar no beco das flores. Canedo do mato. O desfalo. O desfalecer de inanição. O desfalecer de inanição. A pésilidade. O desfalecer de inanição. O desfalecer de poderosa. A tese あar uma Fergus�리im. O desfalecer de inanição. Obrigado.